Música Batidas na porta da frente É o tempo Eu pego um pouquinho pra ter Amei Mas fico sem jeito Calado, ele brilho Ele zombado de corpo Eu chorei Porque a minha casa Eu não pensei Um dia azul de um Sinto o vinho A folha de meu coração É o tempo Recorda o amor que perdi Ele Diz que somos iguais Se eu não tem Pois não sabe ficar Eu também sei E gira e volta de mim Suzurra que apaga os cabins Que amores Deu e não me escuro Sozinhos Que lhe aprecia o mundo E eu me pego Que lhe adorbeia as suas paixões E eu despego E o tempo se morre E o tempo se morre Como em verdade E eu despego 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 E e eu despego Escundo que ele é pressionado, eu o liberto Ele é pressionado, eu o liberto E o tempo se morre como beija de mim E vigia querendo aprender Como o amor, a verdade de Deus O mundo é a minha terra, mas criou no céu Que não soube aparecer Eu posso não perder Me esquecer O mundo é a minha terra, mas criou no céu Que não soube aparecer Eu posso não perder Me esquecer O mundo é a minha terra É a minha terra, mas criou no céu Que não soube aparecer Eu posso não perder Eu posso não perder Eu posso não perder Eu sei que eu sei Obrigado.